Meu Deus, será que ele já foi embora? Oi! Oi, gente, tudo bem? Shhh, seguinte, galera, no vídeo de hoje, vamos jogar tipo um Dead by Daylight, só que no VRChat. Mas a melhor parte é que a gente vai fugir do Huggy Huggy e dos Smiley Creatures. É muito terrorizante mesmo. E nosso objetivo é tentar escapar deles antes que eles prendam a gente. A gente precisa ligar geradores também. E é isso aí, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva e é isso aí. Vamos pro vídeo! Nossa, eu sou alguma coisa, calma. Cara, certamente você é alguma coisa, mano. Eu sou do bem. Cara, eu não sábado jogar. Eu não li o que eu sou, mano. Eu sou alguma coisa? Oi, eu quero... Cê é do bem, cê tá com nós? Ah, então tá tudo bem. Toma remédio. Cê é do mal. Muito obrigado. Dá pra tocar uma panoide? Incrível, cara, a lanterna fica... Uou, pianinho. Tem baú aqui, hein? Vou abrir ou não vou abrir? Tá bom. Ó, esse aqui é bom, hein? Eu sou médico, deixa eu levar. Ó, cê sabia que o Sr. Pest é baseado no médico da Pest? Caraca! Opa, eu vi portãozinho. Ué, meu Deus, o que é isso aqui? Meu Deus, o red plug não! O que é isso aqui? Cara, por que que... Ó, mano, calma aí. Ai! Agora sim. Não vai entrar no buraquinho, hein, ó. Não vai. Eita. Uxi! Que horrível! Que horrível, cara! Que horrível! Meu Deus. Encontrar a chave da cela? Ah, tem que... O cara deve estar aqui, mano. Eu vou fazer um boxing da chave. Ah, tem que... Ó, calma aí, eu tô... Ó. Olha lá, ele tá preso. KKKK. Sai daí, meu. Não, não é culpa minha, não, mano. O cara me matasse, mano. Eu não gostei. Ó, Dússio, um presentinho aqui pra tu, aqui, ó. Comidinha, comidinha aqui, ó, pra você. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Tô precisando. Ninguém me alimenta esse lugar, na moral. Eu sou muito boa abrindo fechaduras. Minha nossa. Pode mentir, mano. Parece meio perigoso. Tem umas luzes vermelhas ali. Ó, 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 ó. Nossa senhora, que incrível. Ó, eu fico com esse negócio na mão, vou ficar pra mim. Ó, tem outro aqui. Eu vou levar dois. Ah, agora sim, agora eu sou mortal. Olha que bonitinho. Que legal, o que que é isso? Ele morreu aqui, mano. Ó, o Hug Bug morreste. Ai, 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 ai. Meu Deus, que negócio chai, chai, xixi. Cadê o Sr. Pest, do canal Sr. Pest? Tô com medo. Nossa, tem estamina no jogo. Meu Deus, que jogo roubado. Ó, minha lanterninha tá piscando. Eu não tô achando o Sr. Brest. Que legalzinho ruim aí. Eu tô ficando com muito medo, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tô... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, senhora que não me viu. Ué, eu tô indo de propunista aqui, meu irmão. Ai, ai, ai. Olha, sai, pare, pare. Sai daqui, você tá me acertando por burro aqui. Ai, que susto. Pare de ser perigoso. Agora, ai. Ah, mano, que isso, cara. Agora lascou mesmo. Abre aqui. Hum, chave, onde que tá a chave? Ai, cadê a chavinha? Cadê a chavinha pra abrir a porta? Ai, não vai dar certo. Estamos todo mundo junto. Ai, que susto. Vamos, gente, vamos, gente. Agora sim, mano. Agora sim. Ai, abre a porta. Abre. Abre. Eu não sei se eu quero sair. Aqui dentro é muito mais tranquilo. Ah, então tá bom. E como é que mata ele? Qual que é o objetivo? Eu não sei. Não achei nada pra derrotá-lo. Ó, tem alguém preso lá. Vamos salvar. Peste, finalmente. Oi, oi. Tá bem aí? Aonde que fica o bicho? Não, pera. Não é pro bicho que eu quero ir. Não, não vai pro... Ele tá lá em cima. Ele vai descer agora. Tem uma porta que eu abri. Vem aqui, ó. Vamos. No andar de cima, tem geradores. E com os geradores podemos escapar. Vou acordar com isso aí, cara. Então tá bom, então tá bom. Nossa, tu veio longe. Como é que... Caramba. Ah. Você viu? É isso que faz. Agora entendi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Seguiu. Pô, agora vai me dar medo demais. Eu não... Medo, cara? Tá com medo de morrer? Não. Cara, eu acho bom ter medo de... Não tem, não. Pode me matar. Que desão. Cara, virava que você era o bicho. Cara, fiquei com medo. Gêlei. Desculpa. Cinco pessoas e uma fechadura. Bora, bora. Agora deu. Bora, bora. Pronto, resolvido. Ah, não. Ah, não, não viu? Ah, viu? Olha o que eu falei. Cadê que você falou? Não, acabou o sprint. Não, fecha a porta. Não, tem aqui. Terce que me tolho de novo. Não, não, não. Pode estar escondido. Ai, meu Deus, que horrível. Ai, ai, ai. Não, não. Meu Deus, eu nunca senti todo o terror. Cara, que tenebroso. Ai, ai, meu Deus, não. Não gostei. Agora deu ruim. O que é isso? Oi, Wesley. Oi. Passando ali, só passando. Indo ali. We live, we love, we like. Pô, quantas vezes tem que tentar isso aqui, mano? Bom, senhor, tudo bem? Cadê a chavinha? Cadê a chavinha? Shhh, 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 shhh. Ahn. Deixou aqui, mano. Eu quero ir no advogado. Não fala nada. Me ajuda a soltar os outros. Ah, nem ferrando. Ai, me tira daqui. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mentira, dá pra ajudar? É só clicar. Porra. É só ir clicando. Fica estacoalhando esse negócio. Vambora, 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 vambora. Vai aparecer uma coitinha de jogo. Meu Deus do céu. Quietinho agora. Aí tá ali, mano. Tá ali, mano. Bicho. Não vai dar não. Vou ter que desistir. Não vai ter jeito. Tem um caminho pra cá. Tem uma trepa aqui. É que eu posso ir pra cá? Que daí? Eu não sei onde é que é o... Eu vou abrir esse cadeado. Ó. Ah, mano. Para de quebrar. O que tem do outro lado, mano? Fiquei curioso agora. Consegui! Fecha a porta pra ela não desconfiar. Isso, isso. Perfeito. Nossa senhora, eu consegui ir. Eu cheguei no caminho de fora. Não. Eu vou ativar os geradores agora. Ah, se ela desconfiar que nós temos aqui fora, já era, mano. Eu tô com medo. Ai, quase que errei. Nossa, será que ela explode e avisa ela? Não. Oxe. Ah, eu tava conseguindo. Ele morreu? Eu morri uma vez. Eu tava fazendo gerador. Eu descobri como é que faz. Eu gostei. Uh. Mas de novo, eu queria matar gente. Não pode fazer uma coisa dessa. Não pode. Pô, esse jogo não é muito frenético? Depende. A Bia sabe se... Olha o peixe tá lá. Olha lá o peixe. Eu tô ouvindo. Não. Pera. Eu tô ouvindo coisas. Vamos por aqui. Oi, alguém gritou, mano. Cara, que medo, véi. É sanguinário o negócio. Wesley! Ajuda aqui. Ai, vamos aqui, vai. Vamos fazer um gerador, aí depois a gente volta e salva o pessoal. Pode ser. Aí, vai, vai, vai. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta pra ele não saber. Porta, porta, porta. Porta, porta, porta. Tô com medo de estourar isso aqui. Ai, ele desligou a motosserra. Ele pode estar com um porrete e a gente não vai ouvir, tem que ficar de olho. Você tá sem a motosserra. Tá me perseguindo. Ele tá atrás de nós. Vai, 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 vai. Ai, vai. Ele é muito esperto esse cara, é muito esperto mesmo. Por que que tem, tipo, linguiça rechada aqui? Vamos ver, será que eu acho a chave? Eu preciso achar esse chavinho, na moral. Ah, blá, 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 blá. Achar, 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 achar. Chavinho, 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 chavinho. Vem, chavinho. Não vai vir, né? Oh, meu Deus. Me salve. Obrigado. Oi, creme, creme. Cara, acabei de sair daí, mano. Acabei de desocupar esse quarto de hotel, você já tá aí, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 tá quase... Nossa, nossa, tá muito... Nossa, meu Deus. Nossa, que Deus. Nossa, gente, é muito bom, hein? Tem um medkit que tá quase no fim. Tem um medkit no girador, assim, a gente... Tem um atraseiro. Aqui, ó. Vem, vem, sobe aqui. Vamos, 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 vamos. Aí quando ele vem, é só a gente tomar casa. Quase no fim? É, pô, aqui, ó. Quase no fim, é. De começar... Não, peste. Oi, Pedro, tudo bom? Com você de novo, cara? Eu não aguento mais ficar na sala contigo, mano. Você ocupa muito espaço aí, mano. Eu não sei o que eu acredito. Eu consegui, eu consegui. Eu vou subir e terminar o girador e daí os outros me ajudam. Eu não sei onde é que tá os outros, eu não sei de nada. Pera pra cá, né? Pô, cara, agora eu não sei onde é que é o girador, não. Ah, eu tenho que achar aquele mesmo girador. Ah, não vai ter jeito. Cara, eu não saio daqui de cima agora, mano. Que raiva. Ué? Tô no banheiro, tô no banheiro, tô no banheiro, tô no banheiro. Eu só queria fazer GG. Eu só queria fazer GG. Não! Ai, nossa, eu se cremei todo. Nossa senhora. Não podia ter escapado e voltou pra me salvar. Oh, crei, crei. Não curti esse jogo, não. Não dá pra brincar, só tem que fugir. Não gostou. É um discurso, mano. Nossa senhora. Tchau, tchau.